Oi, tudo bem? Eu sou o Júnior aqui da Salmos Academia e vou estar te ajudando na sua primeira aula de violão Vamos lá! Exercício 1 Primeiro exercício na nossa primeira aula de violão Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4 Você vai tocar aqui nas cordas do violão Dedo 1, toda casa 1 Dedo 2, toda casa 2 Dedo 3, toda casa 3 E o dedo 4, toda casa 4 Você vai tocar corda por corda, casa por casa tirando um som legal da mão esquerda e aqui da mão direita tocando na corda que você está apertando Então vamos lá! Dedo 1, vou tocar na corda 6, na casa 1 Ai, mas aonde eu vou ter que apertar? Você vai apertar dentro da casinha, pertinho do traste desse metalzinho aqui, dessa varinha aqui Então você apertando aqui, você já vai tirar um bom som Como é que eu vou apertar? Só botar o dedo? Não! Botar o dedo, apertar a corda e chegar o máximo que você puder da madeirinha do braço aqui do violão Viu o som que legal? O som não saiu desse jeito Por quê? Porque eu estou apertando bem forte O apertar bem forte não quer dizer que você tem que fazer muita força Não! É só uma pressãozinha aqui Tirou o som legal Depois você vai para a corda 5, na mesma casa Casa 1 Olha o som Depois a corda 4 Corda 3 Corda 2 E corda 1 Sempre atacando com a ponta do dedo Ah, mas e se eu não consigo? Se eu tiver mais força no meio do dedo? Não! A pontinha do dedo é o lugar perfeito para você fazer o som certinho E já treinando essa questão de apertar aqui A mão direita vai te ajudar também a acertar as cordas Então não adianta você apertar a corda 6 e tocar com a tua mão direita a corda 5 Não estou apertando a corda que eu estou tocando Então nós temos que cuidar aqui a mão esquerda onde está tocando E a mão direita na corda que está apertando Então vamos lá Exercício com o dedo 2 Foi Parou Tocou Show Dedo 3 Dedo 4 Perceberam que a minha posição aqui da minha mão esquerda Ela não está sendo feita assim? Exemplo Vou tocar com o dedo 3 e meus dedos tudo abertos assim Ah, para fazer força e tal Não! Tem que estar sempre na postura prontinho para tocar Mesmo que você não vai utilizar o dedo 1 Está utilizando o dedo 3 Ou não vou utilizar o dedo 2 Vou tocar com o dedo 4 Sempre tem que estar na posição para executar ali a ação Então, dedo 4 Minha posição está aqui Meus dedos tudo bonitinhos aqui e prontinhos para tocar Mas não vão ser tocados porque a gente está fazendo exercício com o dedo 4 Dedo 1 Está aqui Eles não estão abertos Porque também até tu perde a questão da posição correta do teu dedo 1 Quando for tocar E daí tu vai querer apertar assim Não vai ter força e vai sair o somzinho Ruizinho Então, essa é a primeira coisa que você deve treinar no seu violão É tentar tirar Ah, mas eu vou fazer isso rápido? Não quero velocidade Não quero que você faça rápido Eu quero que fique com som bonito Que é o mais importante Depois, agilidade, virtuosidade vem Mas antes, devagarzinho praticar para tirar um som bem legal Questão da mão direita Ritmo Ah, mas eu já vou começar a fazer ritmo? Não, você vai aprender a fazer o movimento correto Muitas pessoas, quando tu vai Ah, toca uma música aí pra mim O cara faz um acorde, né Vou fazer um sol aqui E já sai tocando ritmo aqui, ó Movimentando todo o braço Isso é certo ou errado? Pé Errado Por quê? O movimento correto não é todo o braço Porque aqui vai seguir uma velocidade e vai ter um teto Tu não vai conseguir fazer mais rápido Por mais que tu movimente o braço A jogada tá onde? No punho Aqui tá a jogada de fazer o ritmo Tanto se for com os dedos ou se for com a palheta Tá bom? Então vamos tentar aqui fazer um ritmo binário de dois tempos Dedão pra baixo Indicador pra cima Um, dois Um, dois Vou fazer a maneira correta, tá? Vou até subir um pouquinho aqui minha manga Pra mostrar pra vocês o meu punho Ó Pra baixo, pra cima Pra baixo, pra cima Olha o movimento dos meus dedos Indicador subiu Dedão Desceu Eu não tô puxando as cordas E nem Subindo e puxando também Eu tô só deslizando Um exemplo que eu dou assim Que todo mundo se liga e compreende o que eu quero te dizer É o seguinte Você pegou um pão e vai passar manteiga no pão Você não vai pegar a faca e passar a manteiga e tirar metade do pão fora Não Você vai deslizar a faca, né? Que tá com a manteiga no pão É mais ou menos esse movimento que você vai fazer com os dedos Com o dedão e o indicador Desceu Subiu Desceu Subiu Tá deslizando, ó Então movimento Um pra baixo Dois pra cima Setinha pra baixo E setinha pra cima Então, ó, foi lá Um Dois Um Dois Um Dois Ó o punho Não somos robôs Então vai dar uma mexidinha Mas essa mexidinha não vai ser a comandante do teu ritmo Não Ele vai mexer porque tu tá movimentando teu punho, tua mão Ele vai dar uma mexida Mas não é ele a questão que Tipo, tem que mexer aqui pra fazer o ritmo Não É só Esse movimento aqui Ah, mas eu quero treinar isso com a palheta também Claro Mesma jogada da manteiga Desliza, desliza Desliza, desliza Tempo um pra baixo Tempo dois pra cima Vou eu Posso fazer mais rápido? Pode Ó O punho Sempre a mesma jogada Tanto lento Quanto rápido Beleza? Mais um exercício pra mão esquerda Nós vamos fazer a mesma jogada Dedo um Dois Três E quatro Só que agora em vez de a gente descer casa por casa Descendo casa um Subindo casa dois Três E quatro Nós vamos fazer agora toda a sequência de uma corda Então dedo um Dois Três E quatro Vai tocar na corda seis Até a casa quatro Vai ser assim Um Dois Três E quatro Acabou de fazer a corda seis Você vai pra corda cinco Um Dois Três Quatro Dedo um na casa um Dedo dois na casa dois Dedo três na casa três E dedo quatro na casa quatro Depois Pra corda quatro Um Dois Três Quatro E assim por diante Relembrando sempre O som Não quero velocidade Eu quero qualidade do som Tá? Agora em vez de fazer o exercício com o dedão Né? Tocando a corda e tal Eu vou fazer com a palheta Tá bom? Ó Vou eu Dá pra se notar que o que eu faço Não é fazendo movimentos E levantando meus dedos Isso eu não faço Dá pra se notar isso Se nota também Que eu não tô querendo correr E meus dedos fico se atropelando E tocando em outros lugares Quando eu vou tocar Eu aperto direitinho Onde tem que ser apertado E o som fica com qualidade Então Não é velocidade É qualidade Vou eu de novo Ó Certinho Agora Mais um exercício da mão direita Nós estávamos fazendo o ritmo binário Pra baixo Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima Agora nós vamos fazer o ritmo ternário Três tempos Pra baixo Pra cima E pra cima Pra baixo Pra cima Pra cima Com palheta E com os dedos Se for fazer esse ritmo com os dedos É Dedão pra baixo Indicador pra cima E de novo indicador pra cima Pra fechar os três tempos Um Dois Três Um Dois Três Olha só Com a palheta Pra baixo Pra cima Pra cima Essa aula Foi pra você treinar Sua coordenação motora Ritmo Pra ficar bem certinha Com a marcação do tempo E também A qualidade do som Dedou um Dois Três E quatro Tocando na mesma corta Onde tu tá apertando Né Coordenação ali Certinho Isso você fazendo Na primeira aula Você mostrando Na próxima semana Ou nas próximas atividades Se for fazer com o professor O professor já olha Beleza Já tá pegando Essa questão De qualidade E de coordenação Daí vai aumentando Né O grau de dificuldade Já vai ser colocado Acordes Pra você tocar Então tudo isso Vai já Dando segmento Nos teus estudos Tá bom Assim ó Treina isso Quantas vezes Ah eu vou treinar Duas vezes e deu Não Faça Tipo Antes de você começar Ah vou querer pegar o violão Antes de querer fazer Qualquer outra coisa Faça como se fosse um aquecimento Treina essa questão De apertar Ah mas eu tenho que treinar Então isso aqui Trinta minutos Não Não É treina ali Assim ó Vou dar Se for falar assim Por minutos Qual minutos Quantos minutos tem que treinar Uns dois minutinhos Fazendo vai e volta Cinco minutinhos Depende Quanto tempo tu quer ali Fazer um concentrado Né Treinando Depois disso Você vai fazer automaticamente Esses exercícios Em músicas Em questões de Ah vou treinar os acordes Que eu tô aprendendo agora Os primeiros acordes Maiores Menores E com sétimas Beleza Já treina Com esse ritmozinho Binário e ternário Vou passar também O quartenário Na próxima aula Tá bom E junto com o quartenário Já vem acordes Nos vemos até lá Gente gostou da primeira aula Das explicações Então se você gostou Deixe seu like pra nós Aí por favor Também já nos dar assim Algumas opções de músicas Que eu já quero Na nossa próxima aula Fazer algumas músicas E facilitando pra você já tocar Que assim a gente vai poder Estar passando mais atividades E mais coisas legais Pra vocês aqui no Youtube Tá bom? Salvo Academia de Música Criando talentos Somando em reais Há pessoas especiais Salvo Salvo Salvo